Eeeh mulher! Eu não lhe falei que nesse ano de 2018 ia me ter várias novidades? Então, a novidade é que nessa semana teremos vídeos todos os dias até sexta-feira com o tema de finalização. E sim, teremos todos os meses uma semana especial com temas diferentes. Então já vou deixar aqui embaixo outros temas de uma semana seguida de conteúdo que vocês querem ver aqui no canal. E no vídeo de hoje é finalização usando gelatina. Como que eu uso, qual a melhor gelatina, como usar, dicas e muito mais. Se você tem transição capilar ou não, mas quer definir mais os cachos, esse vídeo é pra você. Ah, e lembrando, se você é novo por aqui, por favor se inscreva no canal. É só clicar no botão aqui abaixo de inscrever-se e já deixa o like aqui no vídeo porque é muito importante. Assim o YouTube vai entender que você gosta desse canal, quer receber o conteúdo no seu feed e ele vai te enviar uma notificação assim que eu liberar um vídeo novo, você clicando no sininho aqui embaixo pra ativar. Agora sim, vamos ao passo a passo. Primeira dica que eu tenho que dar pra vocês é divida o cabelo e mexe pra garantir que todo... O cabelo todo vai receber a mesma quantidade de creme e de gelatina. E pra aplicar gelatina tem duas opções. Ou você pega ela na mão assim e aplica diretamente no cabelo e vai amassando. Ou se você quiser também, você pode fazer aquela técnica que eu já ensinei aqui de texturização de dedo liso. Que aí com a gelatina, meu amor, vai durar muitos dias. Ó, e essa gelatina não tem aquele efeito do cabelo ficar com pontinhos brancos, tá vendo? Ó, não fica. Se você tá em transição capilar ou seus cabelos não definem tanto, uma dica, ó, você pega a mecha assim, passar a gelatina na mecha inteira, ó. E aí com a escova você vem separando em fitas e fazendo os cachinhos com o dedo liso com a mão suja de gelatina. Isso vai formatar o seu cacho e dar mais definição. Então pro cacho que tá com as pontas alisadas, ou se o seu cabelo é ondulado e não forma tanto o cacho assim, faz o teste do dedo liso. Eu já ensinei aqui pra vocês, eu vou deixar aqui nos cachos pra vocês o vídeo de como eu faço a finalização com o dedo liso pra vocês verem mais no detalhe. E aí pra quem quer ter volume na raiz, faz os cachinhos jogando pra trás, porque aí eles vão secar pra trás e você vai ter mais volume. Pronto, apliquei no cabelo todo. Eu venho com a camisa de algodão amassando o cabelo pra formatar ainda mais esse cacho e tirar qualquer excesso de creme ou gelatina que tenha ficado. E olha como o cabelo mesmo molhado, ele já tá com definição. E aí, migas, eu deixo o cabelo secar assim, ó, bem durinho no ventilador. Pega esse truque aí pra secar mais rápido. Naturalmente eu deixo secar no ventilador e ele seca assim, ó, durinho. Você vai pegar um pouquinho de óleo, reparador, o que você quiser e vai amassar o cabelo pra quebrar as fibrinhas e tirar esse durinho e ativar mais a definição dos cachos. E o óleo sempre dá aquela nutrida a mais nos cabelos. A gelatina que eu utilizei foi essa aqui de Carocastro, de Skaff. Ela é liberada sem sulfato, sem parabenos e sem petrolatos. Ela tem efeito não oleoso, serve pra todo tipo de cacho, tipo 2, tipo 3, tipo 4. É super consistente, ó. Ela tem uma consistência bem boa, espalha fácil, não cai. E como eu mostrei pra você no vídeo, não dá aquele efeito de falsa caspa que a gente odeia. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like. Se não inscreveu no começo do vídeo, se inscreve agora. E comenta aqui abaixo quais as finalizações que eu quero que eu traque pra vocês. Eu vejo você até amanhã. Um beijo e até mais. Tchau!